Rapaziada, cola comigo nesse vídeo até o final aí que vai estar top hoje, hein? Ó, vou ensinar pra vocês hoje um produto completinho pra gente fazer aqui nas nossas laranjas, pessoal. Não é simplesmente pra laranja, qualquer frutífera que você tiver aí na sua casa, na sua propriedade, no seu sítio, vocês vão utilizar essa receitinha que eu vou estar ensinando pra vocês. Produto mais barato e top de linha. Ó, tem ação inseticida, fugicida, bactericida, fertilizante foliar completo, aminoácido e de quebra repelente. Três produtos aqui em uma aplicação. E como sempre, eu garanto, resultado, vocês podem estar vendo aqui frutíferas bonitas, né? E, como sempre, produto barato, que é o que eu trago pra vocês aqui. Beleza? Acompanha aí. Galera, então, dando continuidade aqui, pra você que é novo aqui, seja bem-vindo. Meu nome é Fabiano, sou técnico, sou produtor, né? E trago aqui conteúdos aí pra te ajudar no seu dia a dia. Hoje, né, vamos falar aqui, pessoal. A gente vai fazer umas aplicações aqui pra controle de acro, de coxonilha, né? De pulgão e a parte nutricional aqui das nossas laranjas. Olha aqui que top. Nossas laranjas, pé de mamão. O que é que é o problema que eu tô tendo aqui, pessoal? Eu cortei minha irrigação. Eu até liguei ela aqui hoje, porque o tempo nosso tá curto. Eu tava... Na verdade, não finalizei. Deu só uma trégua aqui na colheita de café. Acabamos do pé. E agora ainda tem o chão inteiro pra trás. Então, não tava tendo tempo nem de vir cá olhar minhas plantas, pessoal. Como tão lindo, ó. O que é que eu fiz? Cortei a irrigação do meu maracujá. Por quê? Eu até trouxe vídeo esses dias. Nosso maracujá tá vegetando demais. Inclusive, já achei até flor aberta ali. E a gente não consegue pegamento de florada do maracujá nessa época. Ou seja, é o manejo que eu faço. Eu acabei a cata aqui hoje. Então, nós vamos entrar com a poda, né? Depois, com a aplicação completinha, que vai ser os produtos que eu vou utilizar aqui hoje. Eu vou fazer no meu maracujá também. E aí, vocês vão ver como é que a gente vai bombar esse maracujá. Vai estimular ele de novo. Vai vir uma botuação violenta aí. E vamos tacar água e fazer voltar a frutificação no pé aí. Mas, vamos dar sequência aqui. Nossas laranjas tá aí, pessoal. Tão florando. Começando florada, né? Olha aqui pra vocês verem o pobre. Tá conseguindo pegar aí? Olha aqui. Ataque de pulgão, né? E por isso a gente vai ter que fazer essa aplicação. Queria mostrar pra vocês esses pezinhos, pessoal. Olha. Olha que coisa mais linda, pessoal. Quantidade de floração que a gente conseguiu nesse pé, né? Então, pessoal. Esses produtos que eu vou mostrar pra vocês aqui é pra dar uma bombada, sabe? Aquele fertilizante que vai dar aquela... Sua planta vai dar aquela explosão. É isso aí. É isso aí que eu vou ensinar pra vocês aqui hoje. E o que foi o problema, pessoal? Como eu mencionei pouco atrás que eu cortei irrigação da nossa lavoura, né? Tirei lá e é o mesmo ramal que vem pra cá. O que que aconteceu? Começou a bortar aqui, ó. Olha a quantidade de laranja que a gente conseguiu pegando esse pezinho, pessoal. Todos pegaram. Olha aqui que show. Então, a gente teve o problema aqui que hoje que eu vim olhar, tá abortando. Ou seja, vai começar a cair. O que que eu fiz urgente? Vim ali, fechei tudo pra baixo e comecei a irrigar. Vou começar a molhar. E um dos manejos que a gente vai fazer é fazer esse fertilizante foliar que vai dar uma nutrida aqui, vamos dizer, aquela bombada na planta novamente. A água, né? Vou tentar até colocar um adubinho aqui, pelo menos líquido. Dissolver ele aí e jogar em volta do pé pra ajudar na nutrição. Pra gente voltar essa planta da vigor e segurar essas laranjas, né? O que que a gente quer? A gente quer fruta no pé. Então, nós vamos lá em cima, pessoal. Vamos preparar os produtos. Vou mostrar pra vocês, né? Depois vou tá deixando a dica certinha aí pra quem quiser adquirir os produtos, né? Mas, no mais, as plantas tão muito bonitas, viu, pessoal? Nós estamos aí hoje praticamente quatro meses sem chuva. Olha o tempão aí como é que tá. Hoje tá meio voltado aqui, mas eu acho que não chove não. Vai passar sem. Tivemos uma chuvinha de 5 milímetros poucos dias atrás agora. Mas, do contrário, é isso aí. Seca, seca e seca. Então, vamos ali mostrar, né? Pessoal, passando aqui na lavoura de maracujãs da gente ir lá preparar os produtos. Olha aqui pra vocês verem, ó. Olha o que eu não queria, ó. O maracujá já soltando aí uma floradinha pequena, mas já tem, né? Nesse período. Por quê? A gente vai fazer a poda aqui, pessoal. Mais ou menos daqui pra baixo aqui vai ser eliminado. Ou seja, florada que soltar aí agora, além, apesar dela não pegar, vai ser cortada. Ou seja, a planta tá... Estamos gastando energia da planta aí sem necessidade. É onde que eu te falo. Por isso eu deixei um vídeo aqui esses dias pra trás, de convidar o pessoal, quem não assistiu, dá um pulinho lá. Como onde a gente fala aí do corte, da retirada da água da lavoura, pessoal. Olha pra vocês verem a cor, a vegetação que você lavoura, tá? Portanto, pessoal, a retirada da água é um manejo que a gente faz pra evitar a perca de produção. Por quê? Eu vou segurar a minha planta, né? Eu não vou estimular ela a vegetar tanto, a quantidade de botões que eu já tenho aqui, que vão ser perdidos, né? Então a gente vai fazer essa poda, vai estimular ela no momento certo, que vai ser o quê? Próximo mês, setembro. Isso eu falo pra nossa região, viu, pessoal? Cada região aí vai ter um tipo de clima um pouco diferente. Ou seja, um final de safra diferente. O nosso eu acabei de catar hoje. Portanto, depois que a gente não assistiu, confere o nosso último vídeo aí. Pessoal, que agora então a gente vai pro preparo da calda. O que é o primeiro produto que eu vou estar utilizando, pessoal? Esse aqui é o Urinex Gold. Eu não tenho embalagem dele aqui no momento, mas eu vou estar deixando uma foto aqui no vídeo pra você estar vendo. Com a dosagem, todos vai ser 1%. Aqui nesse caso, 5 litros d'água, eu vou estar utilizando 50 ml. Esse aqui é fertilizante foliar também e tem uma ação muito boa em repelente. Depois nós vamos aqui com a calda sulfotrófica ou inseticida natural, pessoal. Todos os produtos aqui são orgânicos, nenhum são defensivo. Por isso eu não estou utilizando aqui nenhum tipo de EPI. Também 50 ml em 5 litros, ou seja, 1%, 1 litro pra cada 100 de água. E por último, pessoal, fertilizante foliar completim aminoácido e ação fungicida e bactericida. Tudo nesse produto. Como eu disse pra vocês, é uma aplicação completíssima, pessoal. Completíssima. Isso aqui é uma bomba na planta. Prontinho. Agora a gente vai abastecer nosso pulverizador elétrico aqui da Brudem, né? E vamos para a aplicação. E vamos para a aplicação. E vamos para a aplicação. E vamos para a aplicação.